Sabemos que é uma equipa muito difícil de afrontar, são as melhores, mas nós também queremos mostrar que somos capazes e que temos talento. Vamos embora e sejam felizes hoje, vai! Vai, vai, vai! Alça, querida missão! Pode com a minha vida! Vai, vai! Boa! 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 Vamos para a segunda parte com muita vontade e ver se conseguimos fazer aqui uma surpresazinha. Obrigado, boa sorte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, carrega! Bora pra próxima!